Boa noite Brasil, boa noite mundo, estamos ao vivo mais uma vez aqui para um hangout especial com o doutor Lair Ribeiro. Eu gostaria imensamente de agradecer toda a nossa audiência, daqui a pouquinho a gente vai começar já a palestra com o doutor Lair Ribeiro, mas antes disso nós temos alguns agradecimentos a serem feitos e também algumas informações importantíssimas para você que acompanha o trabalho aqui da Academia Lair Ribeiro, o trabalho de estudo, o trabalho científico do doutor Lair Ribeiro, nós vamos passar algumas informações importantíssimas para vocês. O meu primeiro pedido então pessoal é que você já chame a sua família, mande aí o link desse hangout para as pessoas que você gosta, para o seu grupo, nós vamos começar o hangout efetivamente daqui a alguns minutinhos, então para a sua lista quente de e-mails, você já deve compartilhar, você já deve curtir, avise o pessoal aí a se preparar na sala, mande uma mensagem, mande um WhatsApp aí para todo o seu grupo, que nós já estamos ao vivo aqui nesse novo hangout com o doutor Lair Ribeiro, onde o tema é a verdade científica sobre o óleo de coco. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a abertura oficial, mas enquanto isso então já avise aí todas as pessoas do seu ciclo de amizade, da sua rede de contatos, que nós já estamos ao vivo. A primeira informação que eu gostaria de passar para vocês é que o hangout do doutor Lair Ribeiro é uma realização da Academia Lair Ribeiro. O portal Academia Lair Ribeiro é onde se concentra toda a história do médico Lair Ribeiro. Todos os seus 40 anos de pesquisa, de estudos, você acessa através do www.academia.lairribeiro.com.br. Lá você pode entrar, navegar, tem vídeos gratuitos e lógico que tem uma área de assinante para o público leigo e para o público médico, profissional da área da saúde. Então se você quiser mais informações, a Academia Lair Ribeiro.com.br é a que realiza esses hangouts em termos de 45, 60 dias. Sempre nós temos esse encontro aqui, às terças-feiras, a partir das 20 horas, tá certo? E tudo isso aqui é possível através do patrocínio da Nutrigene Suplementos. A Nutrigene é a patrocinadora oficial dos hangouts da Academia Lair Ribeiro. E se você procura uma empresa de credibilidade para você suplementar, é nutrigenes.com.br, tá certo? Agora um aviso também importante que tem a ver com a página oficial do doutor Lair Ribeiro no Facebook. Atenção para esse recadinho, atenção para essa informação. Há cerca de dois anos nós estamos trabalhando num Facebook, numa página, numa fanpage, que era facebook.com.br, doutor Lair Ribeiro Oficial. Há cerca de duas semanas, para ser mais preciso, o Facebook excluiu essa página. Ele excluiu simplesmente. Mandou um informativo para nós, que nós não cumprimos com os procedimentos do Facebook e excluiu. Não recebemos mais nenhum detalhe de informação. Nós contávamos com essa página, mas aproximadamente 220 mil curtidores. E da noite para o dia, nós somos excluídos. Temos ciência que centenas de outras páginas, também de grandes empresas, de grandes profissionais, também foram excluídas. O que nos deixa um pouco chocado com essa situação, é que o Facebook não falou o que é que nós cometemos de errado. Nós não sabemos isso até a presente data. Você que acompanha o trabalho da página do doutor Lair, sabe que nós só postamos o que ali? Informações científicas, né? Cuide da sua saúde, cuidado com o refrigerante, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Dicas de saúde. Tanto é que nesses dois anos, atingimos aí mais de 220 mil curtidores. E da noite para o dia, nós somos excluídos. Queremos avisar então a você, internauta, nosso amigo, que a gente não tem uma resposta oficial do Facebook. Mas, nós imediatamente, no mesmo dia, criamos uma outra página do Facebook, que é essa que você deve estar aí navegando agora, que é facebook.com.br www.lairribeirooficial.com.br Essa é a nova página do Facebook, onde nós estamos repostando, né? Postando tudo novamente para você, em cima do nosso compromisso, é levar mais informações, levar mais saúde para você, internauta, que aprecia a boa qualidade de vida, que aprecia ter boa saúde e as informações do Dr. Aliveiro. Quando tivermos uma resposta oficial do Facebook, nós já entramos com as medidas necessárias para obtermos essa resposta. Nós vamos comunicar a você também na nossa página, tá certo? Então, vamos começar a partir de agora o nosso Hangout. Já aí são 8 horas e 5 minutos. Aqui tem gente chegando, tem gente que não para de chegar, já de vários países também. Mas vamos lá então, já deu tempo para chamar toda a galera. Chama aí os teus amigos do teu grupo, porque agora estamos começando oficialmente o nosso Hangout. Mais uma vez, boa noite Brasil, boa noite mundo. A verdade científica sobre o óleo de coco. Meu nome é Fernando Bertetti, quem está assistindo pela primeira vez. Eu sou o diretor da Academia Lair Ribeiro. E através da Academia Lair Ribeiro que nós realizamos esse Hangout aqui. Lembramos que os assuntos abordados em nossos eventos online não tem caráter prescritivo, mas científico e informativo. Recomendamos a você sempre que consulte o seu médico de confiança. O papel aqui do Dr. Lair Ribeiro como palestrante é passar as informações para você. Envie então a partir de agora a sua pergunta aí na página, aí você tem acesso para você deixar a sua pergunta. Apenas lembramos que as perguntas fora desse assunto não serão respondidas, né? Vamos falar um pouquinho então do Dr. Lair Ribeiro. Ele é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, sendo 15 deles best-seller. 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em três universidades locais. Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Donne e diretor executivo. Chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, que hoje é o laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, do Norte e na Europa. Ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Nos dois últimos anos, produziu mais de 140 kits de DVDs sobre as áreas da saúde. Senhoras e senhores, doutor Lair Ribeiro. Muito obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite a você que está aí nos oficinas. Obrigado pela sua presença. Isso vai ser uma noite muito especial. Nós vamos discutir a verdade científica sobre o óleo de coco. Eu quero começar dizendo que Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, tinha um discurso da importância da nutrição e ele terminava esse discurso dizendo que Primo non ossere, antes de mais nada, não prejudique. Então o óleo de coco é nos Estados Unidos considerado uma substância grácea. Quer dizer que ela é boa para o uso, ela é segura. Quando uma substância é grácea, ela pode ser ingerida sem nenhum perigo, seguindo a história do Hipócrates. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele governou de 1861 a 1865, considerado o abolidor da escravatura nos Estados Unidos. E ele tinha uma frase muito poderosa que ele dizia assim, você pode enganar poucos por muito tempo, você pode enganar muitos por pouco tempo, mas você não pode enganar muitos por muito tempo. Se você olha a história do óleo de coco, ela começa há quase 8 mil anos atrás, onde a medicina mais antiga que existe, que é a medicina, a medicina ayurvérdica, que é a mãe de todas as medicinas, e até hoje praticada, quase um terço da população do mundo pratica a medicina ayurvérdica, e o óleo de coco tinha um papel fundamental, porque inúmeras preparações medicinais eram feitas com óleo de coco. Se você olha na medicina ayurvérdica, você encontra trabalhos, você encontra escritos de 4 mil anos atrás, mostrando a importância do óleo de coco na culinária. Mas vamos pular para a era moderna. Se você entrar no Google e digitar coconut oil, que é óleo de coco em inglês, você vai ter mais de 25 milhões de citações. se você entrar no Google acadêmico, que é o Google que o profissional de saúde deveria usar, que é o www.scolar.google.com, e digitar em inglês coconut oil, entre aspas, você vai ver que tem mais de 125 mil citações científicas. Se você entrar no maior site médico do mundo, que é o www.mercola.com, e digitar coconut oil, você vai ter mais de 9 mil artigos descritos, discutidos, sobre o óleo de coco. Se você entrar na plataforma HubMed, que é uma plataforma já bem mais limitada, bem mais pobre, comparada com o Google acadêmico, você encontra lá 1.659 artigos científicos sobre o óleo de coco. Se você entrar no Amazon.com, e na seção Books, na seção Livros, e digitar coconut oil, você vai encontrar mais de mil livros sobre o assunto. Todos falando bem. Eu não encontrei nenhum deles falando mal. Se você entrar de novo no Google acadêmico, e digitar Mono Laurin, você vai ver que é um produto que vem do asco láurico, que o asco láurico, 47% do coco, da gordura do coco é asco láurico, você vai encontrar 2.370 artigos científicos sobre o processo. Se você pegar uma forma infantil, você vai ver que um dos grandes componentes da forma infantil, são os triglicéridos de cadeia média, adivindo do coco. Se você pegar uma pessoa idosa, que não consegue comer mais, e que está recebendo alimentação parenteral, a base da alimentação que havia veia, parenteral, é triglicéridos de cadeia média, adivindo do coco. Agora eu pergunto para você, depois de toda essa quantidade de informação que existe, e o óleo de coco usado, tanto para tratar o recém-nascido, quanto tratar o idoso que não come mais, por que esse mesmo óleo de coco não seria bom para tratar o adulto saudável? É só você começar a pensar. Pensar é grátis. Falta de pensamento é caríssimo. Então pensar é grátis. Começa a pensar, você começa a ver. Se é uma substância tão relevante, que tem mais de 125 mil citações científicas, no Google científico, no Google acadêmico, deve ter alguma explicação interessante por que isso acontece. Certo? Então, visto isto, você vê que você pode tratar, prevenir e tratar, com óleo de coco, Alzheimer, AIDS, aterosclerose, melhorar o perfil lipídico, ajuda no câncer, infecções, infestações, em diabetes, em redução de peso, em ganho de peso. Não existem trabalhos, e mais trabalhos, e mais trabalhos, em todas essas áreas. Eu gostaria de começar discutindo com você, primeiro, a estrutura do óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada, mas as gorduras saturadas são muito diferentes das outras. Você tem gordura saturada de cadeia curta, você tem gordura saturada de cadeia média, e você tem gordura saturada de cadeia longa. Gordura saturada de cadeia curta, nós temos o ácido acético, o propiônico, o butírico, o valérico, o capróico. Esses são de cadeias curtas, eles vão até seis carbonos. Aí você tem as gorduras de cadeia média, hoje você tem o cáprico, o caprílico, o cáprico e o láurico, que são três. Só para você ter uma ideia, 64% da gordura do coco é de cadeia média. E desses 64%, 47% é ácido láurico. Só para você ter uma ideia, o ácido láurico, o leite materno, que é o melhor alimento que existe no mundo, 14 a 19% da gordura do leite materno é ácido láurico. Ou seja, se é bom para o recém-nascido, o que é que não vai ser bom para o adulto? Porque o ácido láurico é tão badalado. Primeiro porque quando ele cai no estômago, ele é quebrado e ele forma uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Hoje, nos Estados Unidos, a monolaurina é comercializada a parte. Ela é extraída do coco e ela é comercializada para tratar infecções que são resistentes a antibióticos. Para tratar candidias sistêmicas. A mulher que tem corrimento vaginal, ela faz uso da monolaurina. 30 dias de tratamento para resolver. Ela é usada em vários aspectos na medicina clássica. Para você ter uma ideia. a maior concentração é de ácido láurico, que é 47%. Aí nós temos uma grande concentração de ácido caprílico, que é 9%. O ácido caprílico é muito poderoso como antifúngico. Talvez é uma das substâncias mais poderosas como antifúngico que nós conhecemos na medicina. Aí vem o ácido caprílico, que também, quando quebrado, vira monocaprina. que também tem ação. Aliás, todos os triglicérides de cadeia média, seja ele o capro, caprílico, cáprico, láurico, o doutor John Cabara, professor de farmacologia e química da Universidade State Michigan, ele, em 1966, ele descobriu pela primeira vez que os triglicérides de cadeia média tratavam tanto infecção quanto infestação. vou dar um exemplo para você de vírus. Se você pegar o vírus do HIV, se você pegar o vírus do Epstein-Barr, se você pegar o vírus da hepatite C, eles podem ser tratados com o uso do ácido láurico, com o uso do óleo de coco, por isso, sem resistência. Aliás, todo lugar onde predomina a culinária do coco, você vai ver que tem lugares como Puka Puka, perto da Nova Zelândia, 75% da caloria diária de um habitante de Puka Puka vem do coco. Você tem Tokelau, que é outra ilha perto, 60% da ingestão calórica diária vem do óleo do coco. Em Puka Puka, em Tokelau, por exemplo, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe câncer, não existe doença cardíaca, você vai dizer isso é genético. Não, não é genético. O doutor Ian Pryor, chefe do departamento de cardiologia do hospital Wellington, porque a capital da Nova Zelândia chama-se Wellington, existe o Wellington Hospital, General Hospital, e ele fez um estudo onde ele viu pessoas que moravam na ilha e que mudaram para a Nova Zelândia e que deixaram de comer coco, que na Nova Zelândia propriamente dito, essa não é a mesma, a mesma, o mesmo costume e todos eles desenvolveram doenças degenerativas crônicas. Todas as ilhas do Pacífico Sul predomina o óleo de coco, a culinária. Tem lugar, por exemplo, que ingere mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. O doutor Lindenberg, da Suécia, fez um estudo na ilha de Kitava, onde ele mostrou que lá ele não encontrou nenhuma doença degenerativa na ilha de Kitava e lá eles ingerem mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. Olha que coisa impressionante. se você vai para as Filipinas, onde o doutor David, Conrado David, estudou pacientes com HIV e pacientes com AIDS. Então, ele mostrou, publicou, está aí no seu Google acadêmico, para você pesquisar, ele mostrou que os pacientes com HIV que recebem óleo de coco não transformam em AIDS. Eles têm som HIV positivo, mas eles não evoluem para AIDS, porque o óleo de coco atua no envelope gorduroso e na transcriptase reversa, inibindo a transcriptase reversa e não permite que o vírus do HIV progrida a ponto de causar o AIDS. Olha que coisa fascinante. Há vírus como Epstein-Barr, vírus como HIV, vírus como da hepatite C, bactérias como elictobacter pylori, como clamídia pineumone, como todos os grãos positivos, são tratados com óleo de coco. Isso está na literatura para quem quiser ver. É só ter o trabalho de chegar lá e curar, porque está lá para todo mundo ver o poder do ácido láurico e o poder da monolaurina e fazer tudo isso e muito mais. O Dr. Mensik, em 2003, no American Journal of Clinical Nutrition, ele juntou 60 estudos do óleo de coco no perfil lipídico e juntou 60 e fez uma coisa chamada meta-análise e ele mostrou que a alteração lipídica é benéfica. Há um aumento do HDL, uma pequena diminuição do LDL e não há uma mudança no colesterol, porque o colesterol não é só o número que interessa, é a proporção que existe entre LDL, que é considerado colesterol ruim, e o HDL, que é considerado colesterol bom. E é exatamente isso, o HDL, que é o bom, aumenta, o LDL, que é o ruim, diminui. 60 estudos publicados, ele juntou 60 estudos randomizados, é difícil ver isso com alimento, você vê esses estudos com remédios, lembre-se, o coco é apenas um alimento, e você encontra uma literatura vastíssima na literatura científica sobre o assunto, vastíssima, há pacientes com diabetes, inclusive diabetes tipo 1, porque o óleo de coco é insulinotrópico, o óleo de coco tem muita, o coco tem muita fibra, se você fizer uso do coco em si, você também trata uma série de doenças intestinais, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, inúmeros trabalhos tem. E se você pesquisa com cuidado, você vai ver que existem vários heróis nesse ponto. O Dr. Cabara, que dedicou 40 anos da vida de estudar o coco e publicou livros sobre o assunto e artigos sobre o assunto, a Dra. Mary Ann Nick, E-E-N-G, você pode procurar, antes de ela morrer, em 2014, era a maior autoridade em coco no mundo. Ela também dedicou a vida dela inteira como bioquímica e farmacologista a estudar as propriedades benéficas do óleo de coco. Nós temos hoje o Dr. Bruce Feif, que tem uns 4 ou 5 livros sobre coco e eu posso te recomendar qualquer um deles é bom, porque é impressionante a dedicação que esse homem tem. Ele era um cético, quando ele escutou coco pela primeira vez, ele teve a reação que muitos de vocês têm, ah, mas isso é ácido graxo, isso é gordura saturada. As gorduras saturadas não são iguais. Você tem gordura saturada de cabelha curta, de cadeia média e de cadeia longa. O coco tem, 64% do coco é ácido graxo de cadeia média. Então, ele mostrou. O Dr. Bruce Feif aí assistiu a aula, virou um estudioso no assunto, 30 anos depois, ele já publicou 4 ou 5 livros, todos muito importantes, FIF, F-I-F-E, O Dr. Ian Pryor, que estuda as pessoas que vêm de Pucapuca e Toquelau e mudam para Nova Zelândia e Pucapuca, como eu disse, 75% da caloria diária vem do óleo de coco e em Toquelau mais de 60% vem do óleo de coco e essas pessoas mudam para Wellington, capital da Nova Zelândia e todos ficam doentes e o colesterol aumenta, eles têm infarto, ficam diabéticos, ficam obesos, tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando a ação do coco na obesidade, porque o coco ele é termogênico, o óleo de coco que tem os triglicéridos de cadeia média, o triglicéridos de cadeia média ele tem um metabolismo todo especial, ao invés dele ir depositar nos natipócitos, ele vai direto para o fígado e lá ele forma corpos cetônicos, acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, era o tempo da paleolítica, se você pegar há mais de 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais não conheciam açúcar, não ingeriam praticamente nada de carboidrato, eram nômades, eles não iam se dar o luxo de carregar com eles, eles caçavam, pescavam, viviam de frutos silvestres da época, tinham uma dieta cetogênica, eles matavam o animal, tiravam as entranhas do animal e deixavam a carcaça magra para os outros animais aproveitar delas à noite e levavam aquelas coisas gordas, o fígado, o pâncreas, o coração para comer. Então o cérebro sabe muito bem como trabalhar com beta-hidroxibutirato. Então quando você faz uma dieta rica em lipídios de boa qualidade, que vem, por exemplo, do óleo e coco, você melhora o seu raciocínio. Se você pegar a história da doutora Mary Newport, uma neonatologista de Miami, que o marido dela, com a profissão de marido, ficava em casa cuidando das crianças e ela como médica trabalhando, isso é comum nos Estados Unidos, um ficar em casa e o outro ir trabalhar e muitas vezes a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa e ele cozinha, ele cuida da casa, o nome dele era Steve, Steve. E o Steve então desenvolveu, fazia a contabilidade da clínica dela e ele começou a errar meus números e foi fazer um exame e de repente foi fazer um teste e ele tinha Alzheimer, início de Alzheimer. Estava sendo lançada uma droga nova, só que para entrar na droga tinha que passar num teste e não conseguiu atingir o placar necessário, foi rejeitado. E a doutora Newport, que eu já assisti ela na Alemanha, dando curso disso, eu fui lá fazer, ela é americana, o que é que ela fez? Ela começou a procurar no doutor Google e ela encontrou o uso do óleo de coco, que cria corpos cetogênicos saudáveis, como o beta-hidroximo tirato, que é utilizado pelo cérebro. Aliás, o cérebro prefere beta-hidroximo tirato do cliquicose, porque os nossos paleolíticos, na época paleolítica, não tinha cliquose, praticamente. O cérebro usava corpos cetônicos do tipo beta-hidroximo tirato. E ela começou a usar no estímulo. Em Alzheimer, existe um teste muito interessante, que é o teste do relógio. O paciente vai no consultório médico, o médico dá para ele uma flor de em banco, dá para ele uma caneta, um lápis, desenha um relógio. E a maioria das vezes ele não consegue desenhar esse relógio apropriado. Ele esquece o ponteiro, ele esquece o ponteiro de minuto, o ponteiro de hora, ele esquece o número, e aquilo ali é a base. É a partir dali que agora nós vamos ver onde vai chegar. E aí ela entrou com um gole de coco. Em 14 dias ela respondeu, refez o teste. E você não vai acreditar, porque no final dessa aula você vai ter aí o link, você assistiu o filme do ódio de coco no Alzheimer, está num livro que é best-seller nos Estados Unidos, ficou na lista dos mais vendidos do New York Times, está traduzido para 16 línguas, ainda não chegou ao Brasil, infelizmente, mas você vai ver lá com legenda em português, a história do Steve e a história do ódio de coco no Alzheimer. Você percebe muita gente está tendo Alzheimer. Espero que na sua família você não tenha um, mas provavelmente vocês estão me assistindo aí, muitos têm. E muitas vezes nem é Alzheimer, é a polifarmácia. É o seu pai que está tomando oito remédios, um cada um prejudicando de um jeito, e infelizmente o médico prescreve que quando vai no outro médico ninguém tira, nem tem coragem de tirar, vai acrescentando, 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 até intoxicar, aí você começa com o óleo de coco e a melhora é brutal. Então você tem explicações as mais variadas. Inclusive no Brasil, nós temos casos, por exemplo, do óleo de coco estudado na obesidade na mulher, a mulher que tem obesidade visceral e a linha de cintura, e feito na Universidade de Alagoas, Universidade de Nutrição de Alagoas, publicado na revista Lipitz, em 2009, o primeiro autor, o Dr. Assumpção, ou Dr. Assumpção, eu não lembro bem se é homem ou mulher, e que publicou mostrando exatamente isso, que o uso do óleo de coco diminuiu a cintura, diminuiu a gordura visceral. Então, se alguém falar para você que o óleo de coco engorda, não entende nutrição, porque são triglicérides de cadeia média, e eles são termogênicos, eles aumentam 14% do metabolismo basal, isso tem trabalho publicado, eu não preciso inventar nada, já tem conhecimento demais na literatura, tem mais de mil livros no Amazon.com, tem mais de 9.900 artigos no Demercola.com, tem mais de 125 mil trabalhos científicos no Google Acadêmico, tem 1.659 artigos do PubMedico, e tem mais de 25 milhões de citações no Google Comum, você entra no Google Comum, você põe entre aspas, coconut oil, óleo de coco, em inglês, e você vai ler o número lá, que vai ter mais de 25, vai ter 25 milhões e 200 mil, desculpa, 26, é 25 milhões e 200 mil citações. Conhecimento não falta, você tem que estudar, tem que fazer seu dever de casa, ao invés de ficar escutando gente que vai para a televisão e fica falando bobagem, pessoas inteligentes, fluentes, mas mal informadas, isso tem jeito de consertar, é só fazer informação direitinho. Eu trabalho em pesquisa de óleo de coco, tem mais ou menos uns 8, 9 anos, na minha casa compra-se de 80 a 100 cocos por semana, tá, aqui nós compramos de 80 a 100 cocos por semana, bebemos a água de coco, congerimos o óleo de coco, é feito leite de coco, entendeu, tudo é feito, desse jeito. eu estou falando para você algo que eu faço na minha vida, não é algo que eu estou inventando não, eu tenho experiência com isso e muito grande, e não é só eu não, todas as formas infantis quanto a entrevistar de cadeia médica, todos os parenterais, a nutrição parenteral feita em idosos, é feito com entrevistar de cadeia médica, tirado do óleo de coco. Então isso tudo aí, eu espero que esteja convencendo você de que faz uma diferença. Aí você pergunta, é óleo ou gordura? Bom, quando é líquido é óleo, quando é sólido é gordura, essa é a diferenciação. Como o ponto de fusão do coco é 20 graus, 24 graus, se um dia estiver acima de 24 graus, você vai ter um óleo de coco na sua mão. Se estiver abaixo de 24 graus, aquilo ali vai ficar sólido, você vai ter uma gordura de coco, por isso que é chamado. Além disso, o óleo de coco, além de melhorar o metabolismo e tudo mais, ele é anti-inflamatório. Ele diminui a enteleocina 1, a enteleocina 6, a enteleocina 9 e aumenta a enteleocina 10, que é anti-inflamatório. Então, não tem mais isso de bônus. Ele tem uma ação anti-inflamatória. E tem mais de bônus. O bônus continua. Tanto o ácido láurico, quanto o ácido mirístico, quanto o ácido oleico, todos os três estão no coco, eles têm a propriedade de inibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em diidrotestosterona, em DHT. Quando a sua testosterona vai caindo com a idade, o organismo, por um mecanismo de compensação, aumenta a 5-alfa-redutase para você transformar a testosterona em DHT. Porque o DHT é cinco vezes mais potente que a testosterona. E a natureza é sábia. Já que tem pouco testosterona, pouca testosterona, vamos aumentar a 5-alfa-redutase para nós produzir DHT. Só que DHT faz o seu cabelo cair, DHT faz a sua barriguinha de chope e DHT aumenta a sua próstata. Então, são três coisas que você não quer. E como é que você se livra disso? Um jeito de fazê-lo é inibir a 5-alfa-redutase. Olha que interessante. O ácido láurico, o ácido mirístico e o ácido oleico são inibidores da 5-alfa-redutase. Se você, por exemplo, passar óleo de coco na cabeça, e tem muitos xampus que tem isso, você vai diminuir a queda do cabelo. Porque onde tem muito DHT é no pilar, é no folículo piloso, capilar. E você vai lá e bloqueia isso e não transforma em DHT. E o DHT é o que faz o cabelo cair, o que faz a pessoa ficar calma. Então, as aplicabilidades são inúmeras. O óleo de coco tem mais fibra do que qualquer outra coisa que eu conheça. Por você comparar a quantidade de fibra por grama do óleo de coco, do coco per se. Agora já não estou falando do óleo, estou falando do coco. Do coco per se, comparado com aveia, é 4 vezes mais. Comparado com farelo, farelo de coco, comparado com farelo de aveia, tem 4 vezes mais fibra. Tem 5 vezes mais fibra que o farelo de trigo. E vocês sabem, o doutor Dennis Burka passou a vida dele na África do Sul, estudando a importância da fibra na saúde. Na era paleolítica, um ser humano ingeria em torno de 200, 300 gramas de fibra por dia. Hoje, se você ingerir 15, agradeça. A maioria ingere menos de 15. Então, ele mostrou que, por exemplo, ele nunca viu na África, onde ele viveu, ele nunca viu um apendicite. Isso não existe. Ele nunca viu um adverticulite. Isso não existe lá. Porque a fibra faz as fedes irem embora, contribui no volume fecal. Então, é muito importante se entender isso. Um em cada quatro americanos tem diverticulite, tem divertículo no destino. Um em cada mil habitantes do Quênia tem diverticulose. E por quê? Porque ingere fibra. E no Quênia também se ingere muito pouco. É água super por grama, é a substância mais rica em fibra, solúvel e insolúvel. Então, vamos pegar o leite materno. O leite materno, primeiro que 55% do leite materno é saturado. Você acha que gordura saturada faz mal? Tanto mal? Por que que a natureza, o Deus ia fazer o leite materno com 55,2% de gordura saturada? A placa aterosquerótica, se você pegar na artéria, lá está a placa aterosquerótica, 75% que está depositado lá é ácido graxo poliinsaturado. Não é saturado, não. É poliinsaturado. E outra coisa que você tem que entender é que colesterol não é gordura. Põe-se na cabeça. Colesterol é um lipídio. Os lipídios podem ser os lipoides, podem ser os esteroides e podem ser as gorduras. Toda gordura é um lipídio. Nem todo lipídio é uma gordura. O colesterol é um álcool policíclico do grupo dos esteroides. E eu sei que você vai ficar impressionado com isso, mas a principal fonte de fabricação de colesterol não é gordura. É carboidrato. Por que pessoas, grupos como em Maasai, na Quênia, onde eles bebem sangue de boi, estão com a teta, e eles tomam leite gordo da vaca e comem, tomam sangue de boi todo dia no café da manhã. Então a biquinha que eles colocam aqui na jugular vai tirar sangue, não mata o boi, vai tirando. A vida inteira o boi vai doando. E eles têm um colesterol baixíssimo. Quando eles mudam para Nairobi, que é a capital do Quênia, tudo muda. Eles param de tomar aquele leite, aquele sangue de boi gordo, eles param de tomar o leite gordo, e aí eles desenvolvem a trasclerose, mostrando que o processo não é genético, é epigenético. Você vai estudando tudo isso, vai mostrando a diferença que existe. Bom, nós estamos com 30 minutos de palestra, eu acho que tem muita pergunta esperando, eu vou parar mesmo da discussão aqui e vou responder as suas perguntas. tá bom? Muito obrigado. Ok, doutor Laíro, obrigado aí por essa excelente palestra introdutória, no caso do A Verdade Sobre o Óleo de Coco, temos sim centenas de perguntas aqui e vamos começar a nossa maratona de perguntas, mas queremos fazer o aviso, acesse www.academialairebeiro.com.br para ter acesso a todo o conteúdo de pesquisa do doutor Laíro Ribeiro do doutor Laíro Ribeiro e a NutriGens que é a patrocinadora oficial desse hangout está com uma promoção especial de 20% de toda a sua linha de produtos, você digita lá no cupom COCO20 COCO20 e você vai ter 20% de desconto. Doutor Laíro, a primeira pergunta vem de São Paulo, capital, Marcos Pereira Santos, qual é a diferença entre óleo e gordura de coco? Pois é, eu mencionei o óleo é quando ele está no estado líquido e a gordura é quando ele está no estado sólido, então se você não for no sul do Brasil a tendência é chamar a gordura de coco, se você for para o norte do Brasil a tendência é chamar o óleo de coco e no mesmo dia ele pode fazer as duas coisas, porque o ponto de fusão do coco é 24 graus Celsius e o ponto de fumaça do coco é 177 graus, como o coco é composto de ácido grau saturado de cadeia média ele não oxida, então ele dura muito tempo e você pode inclusive fritar com ele, aliás é o melhor óleo para fritura que existe, na minha casa não entra nenhum outro óleo para cozinhar que não seja o óleo de coco, isso há muitos anos faz toda a diferença na sua saúde. A próxima pergunta doutor Laer vem de Fortaleza Jéssica Oliveira de onde vem o leite de coco? É, você pega o coco você faz uma prensa faz uma moagem e uma prensa nele e dali vai sair o óleo e dali também vai sair o leite você mistura com água pode ser a própria água do coco e você faz o leite o leite de coco é um grande substituto para o leite materno então quando uma mãe não pode amamentar mais e a criança por exemplo tem alergia ao leite de vaca isso é muito comum então você dá o óleo e o leite de coco se você estudar aqui, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui isso aqui tem 1.281 páginas olha aí eu já li de capa a capa é sobre as gorduras nos alimentos e as suas implicações na saúde pouco conhecimento é perigoso você tem que estudar em profundidade e muitas pessoas não entendem bem a bioquímica e tiram conclusões erradas eu quero que você saiba que tem 70 autores aqui escrevendo inclusive sobre o óleo de coco tá em todas as suas particularidades fora os livros outros que eu leio tem muitos como eu disse tem mais de mil livros sobre óleo de coco no amazon.com na seção books olha que coisa absurda mais de 100 mais de mil livros todos sem exceção falando bem do coco isso serve para te dar alguma orientação além de toda essa publicação científica que eu citei e agora eu vou dizer para você que tem que ser você pode ir lá entra lá www.amazon.com books clica lá entre aspas coconut oil dá entra dá entra lá para você ver você não vai lá correr correr tem 75 páginas de anúncio de livro e tem uma média de 20 22 18 livros por página você vai dar mais de mil páginas mais chega a mais de 1200 na realidade se você multiplicar é uma coisa impressionante só não tem só não entende coco quem não quer que a literatura está disponível para todo mundo hoje a informação é democratizada todo mundo tem direito a ela ok queria alertar o nosso internauta que está aí nos nossos comentários o link para você assistir a reportagem que o doutor Ribeiro comentou sobre a vida do Steve está certo está aí no facebook.com barra Laer Ribeiro oficial você assiste a reportagem pergunte peraí o coco no Steve funcionou melhor do que todos os remédios para Alzheimer que tem na farmácia ela testou um por um e nada funcionava tão bem quanto o coco então isso é muito importante é uma coisa barata sem efeito colateral e você que não tem Alzheimer ainda se o seu pai teve se a sua mãe tem se a sua avó se a sua avó Alzheimer é mais comum em mulher do que homem tá eu não vou explicar aqui a razão mas é mais comum em mulher do que no homem que é homem para começar a mulher vive mais então ela fica mais tempo cuidosa mas se você tem muita gente com Alzheimer na família se você começa a fazer uso do óleo de coco você pode usar o óleo de coco até no café você coloca ele que eu faço de manhã eu pego uma colher e coloco dentro do café e misturo você nem percebe o que está tomando então a sua cognição melhora muito eu vou fazer 72 anos você vai ver que momento nenhum meu cérebro titubeia momento nenhum está tudo aqui e grande parte disso eu agradeço a esse super alimento funcional chamado coco ok a pergunta vem de Portugal de Lisboa André Peçanha quais são os ácidos graxos saturados é está testando meu conhecimento acético começa com acético acético propiônico butírico valérico capróico caprílico cáprico láurico mirístico palmítico esteárico aracdídico pênico lignocérico tá bom tem os cadeia curta cadeia média cadeia longa e o metabolismo é totalmente diferente então fala assim só porque a gordura é saturada quer dizer nada quer dizer nada eles não são iguais o metabolismo dos ácidos graxos cadeia média é totalmente diferente do metabolismo dos ácidos graxos cadeia longa eles não são nem primos pra você ter uma ideia não são irmãos nem primos eles são eles são totalmente diferentes enquanto que um deposita e engorda o outro é termogênico e faz o emagrecimento doutor Laíra a próxima pergunta é de Maria Antônia Pérez essa pergunta também é do exterior é da Argentina o óleo de coco tem 64% de triglicérides de cadeia média 47% sendo ácido laurico o ácido laurico quando vira monolaurina mata bactérias fungos vírus e protozoários isso não iria destruir a microbiota intestinal muito boa pergunta não ele não toca na microbiota porque pra pra ter essa ação de matar uma bactéria e o vírus esse vírus essa bactéria tem que ter um envelope lipídico então por exemplo o vírus do Epstein-Barr o vírus do HIV o vírus da hepatite C a bactéria clamídia pneumonia a bactéria os grãs positivos o elictobacter pylori esse sim são mortes pelo ácido laurico então se você tem uma úlcera e uma das principais se não quase a totalidade das úlceras hoje é causada por uma infecção de elictobacter pylori você começa a fazer o uso do óleo de coco só isso per se cura a sua úlcera tem estudos na literatura o doutor Cabara foi o primeiro a fazer isso o doutor David das Filipinas Conrado David tem trabalhos publicados sobre isso então isso aí ele atua na giardia ele já atua no agapilore entendeu ele atua em muitas ele o coco bom deixa eu responder as perguntas vai chegar lá a pergunta agora do assinante da Academia Lair Ribeiro a Daiane de Caraguatatuba óleo de coco é bom para quem tem intestino preso? é muito bom para quem tem intestino preso e o óleo de coco se você comer o farelo do coco é mil vezes melhor ainda como eu disse o óleo o farelo de coco não tem nenhum farelo que chegue perto dele porque se você comparar o farelo de coco com o farelo de aveia ele tem quatro vezes mais fibra tanto solúvel quanto insolúvel então por exemplo quem tem doença de Crohn quem tem irritabilidade intestinal tudo isso melhora também com a parte da fibra agora o coco o óleo de coco per se também ajuda muito porque como ele tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa no intestino eu já falei tem estudo na literatura mostrando que ele inibe e diminui a enteleocina 1 a enteleocina 6 a enteleocina 9 e aumenta a enteleocina 10 que é um processo anti-inflamatório as primeiras três são pró-inflamatórias ele trabalha em qualquer processo inflamatório principalmente no processo inflamatório intestinal que está passando por aí e tem outra coisa interessante se você não tem vesícula pode fazer uso de óleo de coco ele não precisa da bile ele não precisa dos sucos pancreáticos se você tem problema de má absorção o óleo de coco ajuda a absorver nutrientes tanto é que você dá em doenças que tem distúrbios de absorção de má absorção e ele melhora a pessoa ganha peso se a pessoa é sobrepeso tem sobrepeso ela emagrece se ela é muito magra ela ganha peso a próxima pergunta doutora ele também tem um assinante nosso da academia André Luiz Barbosa de Araruama Rio de Janeiro gostaria de saber se o óleo de coco pode ser um aliado na luta contra o Alzheimer se assim qual a dose diária recomendada a doutora Newport ela dava para o Steve duas colheres de sopa de óleo de coco por dia e depois ela descobriu que além do óleo de coco se ela também desce os triglicérides de cadeia média que são isolados do óleo de coco potencializa o efeito então ela fez um estudo mostrando que quando você dá o óleo de coco você tem certas propriedades benéficas quando você dá o triglicérides de cadeia média você tem algumas outras que não tem óleo de coco per se e quando você junta os dois você tem uma sinergia muito grande hoje você pode ir numa casa de produtos naturais você pode ir numa farmácia você pode adquirir triglicérides de cadeia média inclusive na forma de pó você pode comprar na forma de envelope e colocar na água e tomar a próxima pergunta é de Florianópolis é Vanessa Schmitz o que é óleo de coco hidrogenado pois é a indústria hidrogena óleos poliinsaturados para eles durarem o óleo de girassol colocado no agôndola no supermercado em 10 dias está rançoso para ele não ficar rançoso eles injetam hidrogênio em alta temperatura e aí eles criam o que se chama trans são as gorduras trans então quando você compra um óleo poliinsaturado no supermercado ele já vem com gordura trans esse aqui é o problema e ele também já vem oxidado porque o óleo e a luz e o calor não combinam se você esquentar muito o óleo ou se você deixar bater luz natural ou luz artificial lá da gôndola ele também se oxida e aí ele começa a prejudicar desculpa pergunta como é que era o que é óleo de coco hidrogenado ah bom então e aí essa indústria que está acostumada a fazer isso ela também injeta hidrogênio no óleo de coco tem pouco impacto negativo porque não tem muito o óleo de coco é 91% saturado entendeu então só 8% 9% vai vai sofrer esse fenômeno mas é um fenômeno que perturba então eu recomendo você se você lê no rótulo que o óleo de coco é hidrogenado eu recomendo você não usar o Pedro Oliveira ele é de Curitiba no Paraná uma mulher quando amamentando se ingerir óleo de coco é bom para o bebê é excelente para o bebê vou te falar por quê porque a mãe o leite é um processo de excreção da mãe se a mãe tiver um tóxico esse tóxico sai no leite se ela está tomando um benzo de azepínico da vida isso sai no leite se ela está tomando o ácido láurico como é o caso do óleo de coco que 47% 48% é ácido láurico o ácido láurico vai aumentar a concentração no leite materno uma das vantagens porque a criança que mama não sofre tem mais infecção que aquela que não mama tem menos infecção é por causa da ação da monolaurina porque a monolaurina além disso estimula o sistema imune 80% do sistema imune nosso está no intestino porque é ali que vai passar uma pessoa ingere durante uma vida em torno de 7 toneladas de alimento então você está constantemente em contato com o meio exterior via alimento então ali tem que estar todo o seu sistema imune para te proteger e o óleo de coco tem essa habilidade através do capróico do caprílico e do láurico de estimular o sistema imune então é um estimulador modulador do sistema imune também queremos agradecer a nossa grande audiência aqui no Hangout a verdade sobre o óleo de coco com o doutor Lair Ribeiro a verdade científica a verdade científica exatamente então aqui a verdade científica foi falado no começo do nosso Hangout aqui a verdade científica sobre o óleo de coco tem muita gente que fala sobre o óleo de coco sem nenhum conhecimento científico fica dando opiniões vai para a televisão para dar opiniões isso é um absurdo as pessoas acreditam que são pessoas inteligentes fluentes que vão para a televisão mal informadas mal informadas isso tem cura é só estudar vai estudar aí o recado do doutor Lair Ribeiro o Alain Menezes de Belém do Pará faz uma pergunta interessante aqui o óleo de coco reverte ou ajuda a melhorar os sintomas do Alzheimer como essa doença tem muita semelhança com a demência e o transtorno de déficit de atenção ou seja sempre prejudicando a função cognitiva pergunto se o óleo de coco pode reverter ou melhorar transtorno de déficit de atenção isso eu não tenho para te responder tá bom o que eu tenho para te responder é que no caso de demência a principal causa de demência é Alzheimer mas existe demência vascular o óleo de coco tem a habilidade de melhorar as demências em geral isso eu posso te falar não é só do Alzheimer é em geral aliás mesmo você que não tem nada se você começar a fazer uso do óleo de coco você mesmo vai perceber que a sua memória melhora que a sua cognição melhora que as palavras vêm mais fácil na boca você não fica titubeando para falar etc, etc, etc agora além disso eu não tenho mais conhecimento a Sueli de Campo Grande o senhor conhece um produto que vem do coco chamado Lambanog conheço sim Lambanog é quando você faz o vinho do óleo de coco se você pegar o óleo de coco e fermentá-lo nas Filipinas fazem muito isso porque lá predominam também muito óleo de coco você pode fazer fermentar o óleo de coco coloca os bacios certos lá para fermentação e você faz uma bebida chamada Lambanog que é o chamado o vinho do coco tá bom? tá certo agora aqui o Newton Moreira de Rondonópolis de Mato Grosso como se usa o coco para matar vermes? esse processo vem da Índia os indianos que desenvolveram isso é o seguinte você ingere o farelo de coco e pode ser até misturado na água e logo em seguida você toma o sal de Epsom que é o sulfato magnético e 12 horas depois o estudo publicado mostra que mais de 90% dos parasitas existentes no trato digestório são eliminados então você pode tratar lombriga você pode tratar vermes com o óleo com o coco não é o óleo de coco só é o coco é o coco ralado é o farelo de coco seguido do sal de Epsom que é o sulfato magnético queremos agradecer nossa audiência e acesse o site www.academia.ribeiro.com.br para ter acesso a todas as informações relacionadas à saúde e qualidade de vida do Dr. Lair Ribeiro mais de 40 anos de pesquisa e a Nutrigênese está com o cupom COCO20 20% de desconto em toda a sua linha de produtos Romildo de Natal Rio Grande do Norte óleo de canola é melhor que óleo de coco? não óleo de canola é veneno primeiro que não existe óleo de canola existe óleo canola existe óleo de girassol óleo de soja óleo de amendoim óleo de coco não existe óleo de canola a canola é uma sigla canadian óleo low essa tem uma planta chamada COSA que em inglês ela chama rape seed a palavra rape que quer dizer estupro a semente que estupra que realmente ela estupra a vida da pessoa essa ela tem 55% de asterúxico asterúxico é um ácido ômega 9 nem todo ômega 9 é benéfico com 22 carbonos e ele faz miocardiopatia então ele lese o coração tanto é que quem tem plantação de cousa não deixa nem cavalo nem boi chegar lá não deixa nenhum animal chegar lá para comer a cousa porque se o animal come a cousa ele vai ter doença cardíaca que lá tem 55% de asterúxico o governo canadense pegou fez transgenicidade na cousa e ao invés dela ter ela era usada para lubrificação óleo de lubrificante e aí ela passou ao invés de 55% ela passou até 1% e aí eles lançaram no mercado com o nome de LEAR Low Erustic Ast Rape Seed que não foi para frente porque uma semente que estupa ninguém está interessado aí eles contrataram uma empresa de mercado muito sofisticada e ela mudou o nome para Canola Canadian Oil Low Asset e houve o maior escândalo de corrupção que já teve na área da saúde nos Estados Unidos porque o governo canadense deu uma propina de 50 milhões de dólares para o FDA para conseguir isso aprovado nos Estados Unidos isso foi aprovado nos Estados Unidos e automaticamente aprovado no Brasil quer dizer quando você vai e compra o seu Canola que é um dos mais caros você acha que por isso ele é bom você está trazendo o veneno para casa porque uma questão só de anos água mole em pedra dura tanto bate até que fura que você vai desenvolver uma miocardiopatia restritiva levando a incidência cardíaca congestiva então isso é um problema muito sério muito sério mesmo e o óleo de coco é o contrário todos os lugares onde predomina a culinária do coco não se conhece doença cardíaca não se conhece doença cardíaca congestiva então entre o coco e a canola é mil vezes o óleo de coco não há comparação infelizmente com o poder do mercado do marketing isso aí ficou estabelecido e muita gente ingenuamente vai ao supermercado e compra o óleo de canola e eu sei que eu estou correndo risco de vida falando isso mas eu não estou aqui para ser politicamente correto eu estou aqui para dar mensagem e sabe o que você pode fazer vai estudar vai pesquisar canola entra no google e precisa assim efeitos colaterais da canola vai lá você vai ver o que tem ok doutor Laíra a pergunta agora é de Lauro Francisco de Manaus Amazonas o tolcinho banha de couro é constituído só de gordura saturada não pelo contrário 55% do tolcinho 54,3% para ser mais exato é insaturada tá bom é insaturada se fosse saturada também não seria problema aliás o doutor Paul Dudley White que era chefe de cardiologia de Harvard ele foi fazer o pós-graduação dele na Europa e na passagem de volta ele passou na Inglaterra passou na Holanda e conheceu Whitehoven que foi o indivíduo que inventou o eletrocardiógrafo e ele trouxe o primeiro eletrocardiógrafo que vai no braço para os Estados Unidos e ele ficou sete anos procurando um infarto do miocárdio e não encontrou as pessoas riam dele não existe infarto do miocárdio aqui bom em 1911 entrou no mercado o óleo insaturado chamado Crisco e todo foi falado que o óleo de coco é perigoso conversa que você escuta até hoje nessa baboseira aí aí o que aconteceu muita gente parou de ingerir os óleos tropicais e passou a ingerir o Crisco e aí começaram os infartos em 1930 porque leva tempo 3 mil pessoas morreram de infarto miocárdio nos Estados Unidos em 1960 300 mil pessoas morreram e hoje você sabe que a doença cardíaca continua sendo a principal causa de morte no mundo por quê? porque nós trocamos aquela banha de porco que a sua bisavó a sua avó usava por essa porcaria que você compra no supermercado são os óleos insaturados polo insaturado como é o canola como é o girassol e etc tudo na mesma linha e você leva isso pra casa e eles tem um ponto de enfumaçamento muito baixo você frita ele você vê logo logo sai fumaça e você aquilo ali são trans e são oxidados principalmente se você colocar na frigideira até o azeite de oliva que é um é benéfico se você jogar na frigideira prejudica o único que você pode jogar na frigideira é a banha de porco e o óleo de coco a Camila Santa Rosa de Porto Velho Rondônia pergunta curiosa qual é a melhor hora do dia para se ingerir o óleo de coco tem isso doutor? tem hora sim se você ingerir a noite como o óleo de coco é termogênico ele te dá muita energia eu não aconselho você ingerir depois das 6 horas da tarde entendeu? que isso vai prejudicar o seu sono é uma das poucas coisas porque ele é tão energizante e se você tomar e fizer a noite por exemplo você vai ter uma certa dificuldade em dormir então é para usar de manhã cedo no café da manhã ótimo tá bom? tá a Mauriceia de São Luís no Maranhão qual é o mecanismo que faz com que o óleo de coco contribua no emagrecimento? são vários mecanismos o principal dele é a sua ação termogênica então está mostrado que o óleo de coco ele aumenta em 14% o metabolismo basal uma coisa muito interessante porque sem fazer nada você está consumindo mais calorias ele facilita o processo da tireoide enquanto os ácidos poliinsaturados eles têm causa um distúrbio tiroideano o óleo de coco pelo contrário tem descrição na literatura da melhora da função da tireoide em vista do óleo de coco tá uma pergunta aqui da Luciene de São Paulo o óleo de coco tem a capacidade de hidratar a pele ou apenas forma um filme? não ele não tem muita capacidade de hidratar a pele a pele é muito rica em ômega 6 então se você passar ômega 6 de boa qualidade na pele você está fazendo um tratamento interessante o óleo de coco é muito bom para o cabelo o cabelo ele é muito bom porque quando você passa o óleo de coco no cabelo ele é absorvido e no capilar piloso ali no bupiloso ele ali ele inibe a 5-alfa-redutase e aquela testosterona que ia ser transformada em BHT e aquele cabelo ia cair e não acontece você vai encontrar shampoos à base de óleo de coco com essa finalidade certo? Dr. Laíra Lívia Bernard de Santos São Paulo Olá Dr. Laíra fui operada da vesícula posso fazer uso do óleo de coco? Pode sem problema nenhum porque a absorção dos ácidos graxos de cadeia média que predomina no coco eles não precisam nem da bile e não precisam das enzimas pancreáticas então mesmo quem tem problema de absorção e tem certas doenças orgênitas onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande fibrose cística um distúrbio pulmonar sério e má absorção essas crianças que não engordam com nada elas começam a fazer o óleo de coco está escrito na literatura elas ganham peso olha que interessante o óleo de coco faz quem perder peso perder peso e quem precisa ganhar peso ganhar peso por isso que ele é conhecido como o modulador do peso entendeu porque dependendo da situação ele trabalha ele aumenta a absorção da vitamina A da D da E da K ele aumenta a absorção de minerais ele não tem ácido fítico isso é muito importante a soja por exemplo tem pitatos o ácido fítico quando ele bate no estômago ele quela minerais e vitaminas não existe ácido fítico no coco isso é mais um bônus para o coco você vai ver que todo lugar que você mexer aqui ó o ácido d'á todo lugar que você mexer no coco olha só olha o que está escrito aí ó ácido gráfico de alimentos suas implicações na saúde 1.281 páginas 70 autores escrevendo tá ó tá aí não precisa inventar nada tá bom a Rosana Hashimoto de Rio Branco onde está a prova científica de que ácidos graxos de cadeia média tem ação antimicrobial isso começou em 1966 foi a primeira publicação John J. Cabara Dr. Cabara que tem um livro muito bonito tem inúmeros artigos que você vai encontrar no Google acadêmico falecido já inclusive o neto dele me autografou um dos livros dele num congresso que eu estava nos Estados Unidos que eu tenho guardo com todo carinho ele foi um dos grandes pesquisadores do coco e em 1966 ele publicou o primeiro artigo mostrando as propriedades anti-infecciosas do coco do ácido láurico que depois foi transformado num produto chamado monolaurina e hoje como eu disse é vendido nos Estados Unidos inclusive é um produto também hospitalar onde lauricidin que é o nome nos Estados Unidos é um produto hospitalar que é usado inclusive em crostridium difficile que é uma das causas de infecções para lá e ele tem ação sobre isso sobre crostridium difficile Luiz Gonzaga do Rio de Janeiro Dr. Lai Ribeiro boa noite é aconselhável quem não tem acesso ao óleo de coco tomar óleo de coco em cápsula? É é aconselhável quem não tem cão caça como gato eu acho que é uma saída só que você tem que tomar aí umas 5 cápsulas na manhã 5 cápsulas depois do almoço pelo menos umas 8 a 10 cápsulas por dia para ter um efeito significante já que você tem que tomar uma colher de sopa é 14 gramas você imagina então sim claro que ninguém toma a colher cheia mas se você vai tomar cápsula eu diria que você tem que tomar entre 8 e 10 cápsulas por dia certo? O Pedro Ferreira de Niterói a água de coco também tem ácidos graxos de cadeia média? Não a água de coco não tem não tem nenhum ácido graxo a água de coco é rica em cálcio é rica em potássio é rica em magnésio ela é isotônica ela é altamente hidratante ela pode substituir nos lugares onde mais pessoas humildes o leite materno em parte ela foi usada na segunda guerra mundial venosa tratamento venoso para substituir quando falta soro ela é estéreo quando você abre o coco aquela água que está lá é estéreo e ela existe inclusive a chamada buco B-U-K-O buco-terapia que é o uso da água de coco para dissolver cálculo renal principalmente uretral eles canalizam injetam fazem isso nas filipinas injetam água de coco na uretra e o cálculo renal se desfaz é muito interessante então essa eu oriento as grávidas para tomar entendeu 300 ml por dia e aqui como eu disse que em casa eu consumo é de 80 a 100 cocos verdes por semana eu e minha esposa e os netinhos e minha filha vem almoçar conosco toda terça-feira hoje foi dia e eles todos eles tomam água de coco nunca tomaram refrigerante na vida não sabem nem o gosto nem o gosto e o recado então da sabedoria do doutor aí Ribeiro para você que vai saber a sua família olha só Fernando eu acho que você tem que praticar o que você prega eu conheço médico que não toma remédio eu falo então você não tem direito de receitar remédio como é que você vai receitar uma coisa para o outro que você não usa eu me proponho o seguinte tudo aquilo que eu uso que me dá certo eu falo sobre isso então tudo que eu mostrar para você aqui discutir eu faço entendeu eu sou o exemplo isso é muito importante quando você tem confiança numa coisa se você não acredita em remédio você não toma remédio você não devia estar para escrever um remédio para ninguém não é verdade o Everaldo Veloso de Minas Gerais faz uma colocação aqui doutor para pessoas diabéticas pode-se tomar bastante óleo de coco qual que é a sua relação entre óleo de coco e diabetes pois é primeiro o óleo de coco tem uma ação insulina insulina ela melhora a sensibilidade insulínica ou seja ela facilita o receptor insulínico o doutor Conrado Deiret em Filipinas e o doutor Ian Pryor na Nova Zelândia fizeram estudos com diabético inclusive diabético tipo 1 diminui a necessidade da dose de insulina isso gente está tudo na literatura é só você procurar você põe www.scolar.google.com.br me interessa você vai cair num site na hora que você puser em inglês porque tudo isso que eu estou falando é em inglês você tem que pôr coconut oil e tem que pôr entre parênteses porque se você puser coconut oil tudo que aparecer vai aparecer tudo de coconut tudo de oil e tudo de coconut oil essas cifras que eu dei pra você aqui é entre aspas entre parênteses não, desculpa entre aspas entre aspas você tem que pôr aspas coconut oil fecha aspas aí você só vai encontrar artigo que tem no título esse nome olha só você põe aspas coconut oil aspas entra no Google Acadêmico que só tem trabalho científico publicado em revista indexada você vai encontrar mais de 125 mil citações científicas o cara chega pra mim e fala que não tem estudo científico que vergonha que vergonha doutor Lair a próxima pergunta é de Raimundo de Alagoas existe alergia ao coco? existe sim é raro mas existe isso existe aliás existe alergia ao ovo existe alergia ao leite existe alergia sim se uma pessoa fizer o uso do coco e ela tiver reações histamínicas essa pessoa tem alergia é muito raro mas existe existe qual é o principal efeito colateral do uso de coco e a Sandra de Brasília que pergunta o principal efeito colateral é o coco cair na sua cabeça não estou brincando não na nossa casa de praia tem coqueiro e quando a netinha a Teté estava com menos de um ano ela estava passeando e caiu um coco perto dela se tivesse caído na cabeça dela não estava aqui hoje e a quantidade 2,5% do que é atendido no hospital de Manila nas Filipinas hospital estadual federal de Manila é de traumatismo crâniano é coco que caiu você acredita? porque como tem coco para tudo quanto é lugar coqueira para tudo quanto é lugar você imagina um coco que despenca lá de cima e ele vem numa velocidade com aceleração da gravidade quando ele bate na sua cabeça é praticamente mortal então a quantidade de gente que o coco cai na cabeça esse é o maior efeito colateral que eu conheço é o lugar onde tem muito coqueiro tem muito coco você fica lá admirando um pouco e ele cai na sua cabeça isso existe e isso está hospitalização e muitas vezes morte mais uma vez eu faço uma convite para você entrar no site academia lairribeiro.com.br e se cadastrará receber os nossos mails todas as informações referentes às pesquisas do doutor Lair Ribeiro e o site nutrigentes.com.br com uma promoção de 20% o cupom COCO20 você tem 20% de desconto o Paulo Souza de Aracaju Sergipe eu sempre soube que o ácido graxo mais abundante no óleo de coco é o dodecanoico você agora está dizendo que é laura aprendi errado? você provavelmente é químico porque o termo dodecanoico é um termo químico oficial é a mesma coisa que ácido laura olha só dodeca em grego quer dizer 12 dodecanoico tem 12 carbonos o ácido laura tem 12 carbonos então dodecanoico e laurico são sinônimos o químico chama de dodecanoico o clímico chama de laurico mas é a mesma coisa tá bom? A Gisele pergunta se o óleo de coco quente conserva as mesmas propriedades que o frio é até um certo ponto sim porque tudo tem o seu ponto de fumaça se você esquentar o óleo de coco a ponto que ele atingiu o ponto de fumaça que a gente chama ele já começa a se deteriorar então se você esquentar ele demais você perde as propriedades ele começa a desnaturar entendeu? então qualquer substância que você levar ao ponto de fumaça por exemplo pega um óleo gira só joga na frigideira ele começa a fazer subir uma fumaça você vai ver a quantidade de fumaça que sobe porque você já atingiu o ponto de fumaça ali ele já tá deteriorando já não é óleo mais não é aquilo mais entendeu? esse é que é o problema então se você for acima do ponto de fumaça do óleo de coco você vai estragar ele sim a Luciana Araújo pergunta quem tem gordura no fígado pode consumir óleo de coco? pode e deve porque ele vai deslocar aquela gordura de lá ela pode se o paciente tem estiatose hepática pode fazer só se ele tiver muito ruim entendeu? morrendo moribundo ao contrário não vai só ajudar você pode fazer o uso sim você vê por isso que é chamado a árvore da vida entendeu? que é impressionante tudo e a quantidade de coisa que se faz o coco tudo aproveita do coco tudo você precisa ver que coisa o artesanal do coco que coisa impressionante e graças ao coco todo o pacífico sul tem saúde lá não se conhece nenhuma inclusive não existe diabetes não existe obesidade não existe doença cardíaca não existe Alzheimer não existe nada até a pessoa mudar de lá e tem sempre um estudo o estudo mais famoso é esse que eu falei que foi feito pelo doutor Ian Praia onde ele pegou pessoas de Pucapuca e pegou pessoas de Toquelau que mudaram para Nova Zelândia que mudaram para Wellington que é a capital e mostrou a deterioração aí eles têm as doenças degenerativas porque quando eles chegam em Wellington na Nova Zelândia eles não têm coqueiro em todo lugar como tem nas ilhas lá nas ilhas lá qualquer lugar que você for tem coqueiro entendeu então Pucapuca 75% da caloria diária advém do coco olha que coisa absurda entendeu e lá não tem colesterol elevado não tem pressão alta não tem diabetes não tem nada não tem nada os idosos são saudáveis e etc estamos chegando aqui a reta final aqui os últimos minutinhos aqui do nosso hangout tem uma pergunta agora do João Luiz Naibert ele é diabético tipo 2 ele pode tomar água de coco? pode tomar água de coco sem problema nenhum sem nenhuma restrição pelo contrário ele vai melhorar porque isso também vai ajudar principalmente é rico em potássio é rico em magnésio magnésio e potássio melhora a sensibilidade de insulina melhora a sensibilidade do receptor insulínico entendeu vai ativar a produção do chamado GUT4 entendeu então pode sim já que está falando aqui de diabetes o André Viana pergunta para quem tem problema da função renal pode também tomar óleo de coco? é pode também mas se a uréia e a creatinina tiver muito alta aí nós já não aconselhamos porque pode ter uma sobrecarga bom o José Matoso de Teresina no Piauí pergunta pode-se fermentar o leite de coco e fazer iogurte de coco? é chama kefir né se você fermentar o leite de coco você faz o que se chama kefir porque hoje você sabe 90% das nossas células não são nossas são bactérias que estão na nossa nosso destino tanto é que a Organização Mundial de Saúde há poucos anos atrás criou um novo órgão para o corpo que é uma microbiota intestinal os chineses sempre disseram isso a saúde a doença começa e termina no intestino então você usar produtos fermentados faz uma diferença enorme aliás todos os lugares onde tem longevos onde tem centenários onde predomina onde tem gente com mais de 100 anos indo bem obrigado como é o caso por exemplo da ilha de Okinawa que é o lugar no mundo onde mais tem longevos per capita no mundo você vai ver que tem produto fermentado lá é o nato por exemplo se você fermenta a soja um dos tipos de fermentação da soja é o nato e o japonês por exemplo é conhecido por comer ingerir nato no café da manhã no almoço no santa principalmente na ilha de Okinawa onde se ingere mais alimento fermentado ainda e todo lugar onde tem longevos você pode procurar que tem um alimento fermentado então você fazer um kefir fazer tipo um iogurte do leite de coco é uma escolha espetacular porque é um leite que não tem nenhum prejuízo não vai ninguém estar alérgico a caseína porque ela não tem caseína não tem problema de lactose não tem nada disso entendeu e vai aumentar o número de bactérias no intestino bactérias que nós chamamos de friendly que vão melhorar o sistema imune e tudo mais queria relembrar você internauta que o doutor Lair aqui citou a vida do Steve né uma pessoa que tinha Alzheimer e esse link está disponível aqui na nossa tela abaixo para você acessar ou facebook.com barra Lair Ribeiro Oficial lá está a reportagem já traduzida pela nossa equipe à sua disposição para você assistir a essa reportagem deixa eu só fazer um comentário eu não quero dar aqui a impressão que óleo de coco vai curar Alzheimer a regra é a seguinte você pergunta para a pessoa assim como é que esse indivíduo esse senhor com Alzheimer estava há seis meses atrás há seis meses atrás ele lembrava o nome do filho então provavelmente usando o óleo de coco ele vai lembrar o nome do filho quanto tempo tem que ele não anda ele não anda tem três anos ele não vai voltar porque a medida que vai progredindo o Alzheimer vai havendo necrose dos neurônios então não tem jeito de reconstruir isso o que o óleo de coco faz ele melhora a comunicação entre os neurônios mesmo que seja menos se comunicando aumenta a complexidade do cérebro e aumenta o poder cognitivo entendeu? o fato de misturar o óleo de coco no café como o senhor deu a dica não altera as propriedades do óleo de coco não não altera primeiro que na hora que você coloca o café não está a mais de 100 graus o óleo de coco tolera bem até 177 que é o ponto de fumaça não altera em nada e também logo em seguida dissolve então também nem altera o café nem o gosto do café altera na minha opinião porque claro eu não uso nada no café eu não uso açúcar não uso adoçante eu não uso nada disso hoje eu uso só para dissolver o meu óleo de coco entendeu? mas eu não ponho só óleo de coco no café eu ponho manteiga ghee entendeu? eu ponho triglicérides cadeia média eu ponho várias coisas chama-se bulletproof coffee entra na literatura e vai estudar para você ver com as pessoas que já amagreceram 70, 80 quilos com bulletproof coffee vale a pena você ver agora vai bombar na internet todo mundo vai procurar o que o senhor está falando bulletproof quer dizer a prova de bala bulletproof coffee entra lá existem livros sobre isso e muita gente aí está está emagrecendo e com saudade saúde melhorando a capacidade cognitiva mas primeiro você tem que perder o que eu chamo de gordurofobia porque fizeram um lavalho cerebral e você pode provar que gordura faz mal na era paleolítica ninguém era doente na época da sua avó já tinha mais saúde que hoje hoje todo indivíduo toma remédio você pega um indivíduo com 65 anos de idade ele toma 13 remédios por dia não existia antigamente então está todo mundo doente o Mauro de Niterói é verdade que o uso de óleo de coco é bom para tratar a doença de Crohn qual é o mecanismo? é bom para tratar a doença de Crohn sim a doença de Crohn é uma doença autoimune e ela fibra faz muito bem para a doença de Crohn e a doença de Crohn tem um processo inflamatório muito forte eu estou citando pela terceira vez o óleo de coco inibe as interleucinas pró-inflamatórias e além disso o ácido láurico ele mata os fungos as bactérias os vírus que estão lá contribuindo para a doença de Crohn por vários mecanismos a última pergunta aqui já estamos chegando ao final doutor é uma pergunta até bem didática aqui o Fernando de João Pessoa o coco é uma fruta semente ou noz o coco é uma semente tá o coco é uma semente muita gente acha que é fruta mas é errado o coco é uma semente é o endocard tá tá bom tem tempo para mais uma pergunta ou vamos encerrar dá mais última pode fazer a última pergunta a Natália Barbosa é técnica em nutrição em Manaus estive há pouco tempo no Maranhão e lá as pessoas usam muito óleo e azeite de coco babaçu gostaria de saber se este tem as mesmas propriedades e benefícios do óleo de coco tradicional não não tem o óleo de babaçu ele tem uma propriedade muito interessante enquanto que o óleo de coco tem 48% de ácido láurico o óleo de babaçu tem 44% então no que diz respeito ao láurico ele é praticamente igual ao óleo de coco mas ele não tem o capróico o caprílico o cáprico entendeu ele fica devendo nesses outros lados já que você mencionou isso existe um outro óleo chamado óleo de palma você conhece também com o nome do óleo de dendê o óleo de palma existe o óleo de palma e o óleo do caroço de palma são óleos totalmente diferentes se você faz o óleo da polpa da palma ele não é parente do óleo de coco é muito longe agora se você faz o óleo da semente do caroço do óleo de palma ele é praticamente irmão do óleo de coco só que você tem que pensar o seguinte você imagina um produtor de óleo de palma e de óleo de caroço de palma olha a tentação que ele tem de misturar porque o caroço é desse tamanho a palma é desse tamanho então se eu vou produzir só do caroço eu tenho que cobrar muito mais caro e as vezes a pessoa muitos de vocês estão entendendo essa diferença pela primeira vez então a pessoa não fala assim pô se o óleo da palma é tanto por que eu vou pagar 3, 4 vezes mais pelo de caroço então que o jeito faz ele mistura um pouco do de palma e do caroço e no fim não dá nada a diferença entendeu que é o óleo do dendê que é isso que é misturado já que você falou de um outro óleo e acabou de chegar aqui eu acho que é interessante qual a vantagem do uso do óleo de coco e do óleo de cártamo juntos já que você está falando de outros óleos é benéfico? é existe um sinergismo não é muito grande mas existe tá eu para entrar na discussão do óleo de cártamo nós temos que marcar outro hangout mas existe sim uma sinergia pequena mas existe é melhor se você fizer combinado é melhor de que fizer sozinho tá mas aí você tem que fazer no caso esse só vai fazer na forma de cápsula entendeu porque você não vai ter o produto em si para trabalhar tá doutor Lair quer deixar sua mensagem final chegamos ao final aqui eu gostaria de citar uma frase da Cora Carolina você sabe a escritora brasileira morreu já em 1985 mas continua presente aí as ideias dela ela começou a escrever o primeiro livro ela tinha 76 anos e ela tem uma frase que eu gosto muito que ela dizia assim ó feliz é aquele que transfere o que aprende desculpa feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina eu estou muito feliz essa noite porque eu tive a oportunidade de transferir para você não é só esse conhecimento eu te dou o caminho das pedras você que descobriu o Google Acadêmico isso é outro é outro mundo entendeu quantas coisas o cara fica lá isso aí não é científico você abre o Google Acadêmico e mostra vitamina D3 e prevenção de doença cardíaca acho que não tem nada a ver você vai lá e coloca lá vitamin D3 and prevention of heart disease cool milhares de artigos e aí como é que fica hormônio bioidêntico não existe você entra no Google Acadêmico bioidentical hormones tem lá 1220 artigos científicos e aí como é que você fica e está lá um poder aí você fala moxa eu falo para os outros que isso não existe olha aí como é que uma coisa pode não existir e ter 1220 artigos científicos com o título bioidentical hormones e aí como é que fica aí isso é uma é uma lição de humilhação de humildade entendeu a pessoa poxa eu preciso fazer meu dever de casa então você aprender www.escola.google.com ou .com.br e você colocar isso em inglês isso é um instrumento para você imbatível porque agora nós fizemos a democratização da informação científica qualquer indivíduo sendo cientista ou não sendo pesquisador ou não eu estou no Google porque tem uma plataforma muito maior que o PubMed porque eles tem muito mais dinheiro eles tem muito mais jornais científicos lá do que o PubMed eles tem várias línguas diferentes que você traduz na hora olha o que isso te dá de conhecimento e no momento que você viu lá publicado estudado avaliado ninguém te convence do contrário entendeu ninguém te convence do contrário é muito interessante eu acho que mais do que tudo é isso é você aprender a cuidar da sua saúde você e seu médico tem que fazer parceria se você chegar no médico aquele médico que diz assim aqui eu sou o doutor eu sou o médico isso não existe mais essa essa mágica do jaleco branco acabou você tem que o médico tem que criar uma parceria com o paciente porque o paciente muitas vezes hoje graças ao doutor Google e agora ao doutor Google acadêmico ele chega no consultório do médico sabendo mais do que o médico na doença dele e não tem nada de errado nisso o médico tem que ver as 22 mil doenças que existem o nome de 22 mil ele tem que ver só a dele ele não está fazendo mais do que a obrigação mas vira uma parceria então você começa a trocar ideias com o seu médico e eu estimulo você a fazer isso que isso não é o futuro isso é o presente está aqui e o médico não sabe fala que a hora de coco não serve para nada você leva lá 10, 20, 30, 50, 100 artigos como eu tenho aqui no meu computador que eu estou escrevendo um artigo científico sobre o óleo de coco e isso será distribuído para todos vocês que fizeram isso aqui com todas as citações ali você vai lá e olha e está lá não tem conversa não é minha opinião quem sou eu é o estudo científico que vai disponível para qualquer um entendeu é um grande calabouca então feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina tchau ok nosso internauta nosso assinante da Academia Lair Ribeiro muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui estamos ao vivo tanto pelo YouTube como pelo Facebook Live nós queremos agradecer imensamente a sua audiência e logicamente daqui a alguns dias nós já vamos fazer a nova chamada do próximo Hangout com o Dr. Lair Ribeiro com um novo tema que a gente aqui da Academia Lair Ribeiro vai discutir com o Dr. Lair em virtude das perguntas que mesmo o pessoal fica sugerindo para a gente a gente em breve vai entrar em contato com vocês publicamente informando do nosso próximo Hangout nosso próximo encontro lembrando que o novo Facebook do Dr. Lair Ribeiro é facebook.com barra Lair Ribeiro oficial guarde esse esse link e divulgue aí para toda a sua rede de contatos e amigos queremos agradecer mais uma vez um grande abraço e até o nosso próximo encontro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri